E há os acordos coletivos de acordo com cada categoria. Em várias partes do mundo foram dezenas de manifestações no Dia Internacional Contra a Homofobia. No Brasil, essa semana, o Conselho Nacional de Justiça proibiu cartórios de todo o país de recusar a celebração de casamento civil de pessoas do mesmo sexo ou de negar a conversão de união estável de homossexuais em casamento. A medida foi um avanço. O desafio agora é punir com mais rigor a discriminação sexual. Meu nome é Fabrício Gastaldi, tenho 23 anos, moro em Flanópolis, sou ativista pelos direitos humanos e faço parte da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a BGLT. Preconceito coletivo. Agressão em público sem nenhum motivo aparente em plena Avenida Paulista. No Centro Financeiro de São Paulo. O estudante Fabrício Gastaldi assumiu a homossexualidade aos 15 anos. Decidiu contar pra mãe. Acreditava que teria compreensão dela, mas não foi o que aconteceu. Ela me agrediu fisicamente, verbalmente. Disse que preferia que eu morresse, que eu preferia que eu tivesse um câncer, que eu fosse ladrão, que eu fosse... Milhões de outras coisas, tudo menos homossexual. Depois de uns dias, me convida que eu saia de casa ou fique lá da maneira como ela quer. Nas primeiras semanas, eu fiquei em casa, só que a minha comida era separada, eu tinha que pagar aluguel pra ela, pagar água, pagar luz. Meu sabonete era separado, minha roupa era separada. E aí, de ter cenas de meu padrão chegar a falar, lava sua roupa separada que eu não quero pegar doença. Ele tem um namorado, mas pra evitar as provocações e possíveis agressões físicas, nem sempre anda de mãos dadas com o parceiro. Sempre fica na mira dos olhares do preconceito. Humilhações e agressões morais e físicas atingem lésbicas, gays, bissexuais e travestis. As pessoas LGBT ao longo da história da humanidade. É a homofobia, o sentimento negativo, como aversão, medo, desprezo e preconceito contra transgêneros. Sentimentos que, ao extremo, segundo levantamentos do Grupo Gay da Bahia, um dos principais ativistas no Brasil, resultaram em 338 assassinatos em 2012, em todo o país, um número 21% maior que o de 2011, quando foram mortos 266 LGBT. Segundo entidades que representam gays, lésbicas, bissexuais e travestis, boa parte desse público é de pessoas de baixa renda e vive na pobreza. E muitos dos que se encontram nessa condição já pertenceram a classes econômicas mais elevadas. Mas, obrigados a sair de casa, passaram a enfrentar o preconceito também no mercado de trabalho formal. Aí, acabaram se sujeitando a subempregos e até a prostituição. Foi o caso de Kate Morrone. O travesti assumiu a homossexualidade aos 16 anos, enfrentou resistências na família e não demorou a sair de casa. Chegou a trabalhar como servidor público, não suportou a discriminação e o assédio moral. Abandonou o emprego e foi para a prostituição, de onde tira o próprio sustento há quase 30 anos. Aí, eu peguei, desiludi do emprego e procurou outra opção. Comecei a fazer prostituição aqui na plataforma da rodoviária. E essa acaba sendo a sua fonte de renda? Até hoje, eu estou nela até hoje. E sou mais bem tratado de que se eu estivesse trabalhando, porque as pessoas exploram muita gente. Kate está entre as 2.500 pessoas atendidas pelo Centro de Referência da Diversidade do Governo do Distrito Federal. Aqui, os LGBT encontram apoio de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Procuram a entidade quando já estão bastante fragilizados, por terem sofrido várias violações morais e de direitos. São pessoas que encontram situação de discriminação racial, sexual ou religiosa. São pessoas também que, por vezes, têm todos os seus direitos violados. Seja nos espaços públicos, seja na dificuldade de acessar as políticas públicas de assistência, de saúde, de educação. Segundo a coordenadora do Centro de Referência da Diversidade do DF, a violência homofóbica existe em qualquer lugar. Nós tentamos trabalhar sempre com a perspectiva da garantia dos direitos. Nós precisamos de campanhas públicas, inclusive massivas, para os meios midiáticos mais acessados. De repente, uma grande campanha institucional, trazendo os dados do Disque 100, que são alarmantes, que têm crescendo de maneira exponencial. Segundo este advogado criminalista, os direitos dos LGBT estão garantidos na Constituição Federal. E, além de homicídios, qualquer constrangimento e agressões contra eles são crimes previstos no Código Penal. O ordenamento jurídico penal tutela qualquer ser humano vítima de crimes contra a honra, vítima de crimes contra a liberdade sexual e vítima de crimes contra a integridade física. Qualquer pessoa que agredir um homossexual, seja do ponto de vista da integridade física, da integridade moral ou da liberdade sexual, vai incorrer nas penas dos tipos penais inscritos no Código Penal, especificamente 139, 140, 141, 213, 129, 121. A gente vai fazer mais uma parada e na volta você vai ver.